Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. No site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Teve um estudo recente que foi isso. Só faz um favor para mim, deixa o Salles explicar aqui para mim, para o pessoal entender o que é um drop set, o que é um cluster. O drop set é o seguinte, você faz assim, uma série com a sua carga tradicional, vamos dizer que você tem que fazer 8 repetições com 50 quilos. No drop set, você vai começar com esse peso, vai fazer uma redução ali de 20% a 30% depois que você atingir as 8 repetições, vai fazer o máximo de repetições que conseguir, abaixa novamente 20% a 30% e faz novamente o máximo que conseguir. Ou seja, é fazer 3 séries juntas, só que você abaixa o peso para conseguir manter as repetições altas. Então, o drop set geralmente são de duas reduções, você começa com o peso original, faz uma redução sem intervalo e faz mais uma. Então, seria como juntar 3 séries e uma série só, só que todas juntas de uma vez. Esse seria o drop set. A série combinada é quando? A série, o B7, a série combinada, é quando você usa duas séries subsequentes. Por exemplo, eu junto um supino com um crucifixo. Ou eu junto uma extensora com uma flexora. O que é que você vai ter de benefício? Discordo. O extensora com flexora é super série. Isso que eu ia falar, o B7 e o super série. E aí, o que eu ia falar sobre a super 7, foi que saiu um estudo sobre isso agora. 6 exercícios feitos separadamente, cada um separado, versus os mesmos exercícios combinados em super 7. Então, era agachamento, os exercícios tradicionais, supino, puxada, extensora, flexora. Ao invés de fazer a separada, eles fizeram combinada, a extensora com a flexora, o supino com a puxada, e foram ver o resultado de hipertrofia. Um grupo fazendo a mesma quantidade de séries, o mesmo intervalo de 2 minutos, só que combinados em 3 grupos de 2 exercícios. E o outro, os 6 separados. Mesmo resultado de hipertrofia. Ou seja, o que é que mudou? O tempo da sessão do treino. Posso ser? Agora eu vou ser um pouco aqui, o advogado do diabo. Boa, Pinduca. Vai, Pinduca. Queremos polêmica. Maurício até levantou da cadeira. Sabe o que mais me intriga nos estudos? Quando eu vejo resultados como esse? Diga lá. Quem foi que fez? Como fez? Já sei o que você vai falar. Quem eram as pessoas? Porque uma vez eu vi um estudo, eu vi a conclusão do estudo, o cara falou, ah, estudo tal, fez isso tudo. Foi feito com mulheres destreinadas. Eu falei, misericórdia. É, depende do público. Mulher destreinada. Qualquer coisa vai dar resultado, cara. Então, comparar ondulatório com linear para mulher destreinada, é lógico que não ia ter diferença significativa. Ela não passou nem pela coordenação, cara. Exatamente. Até porque ela não vai conseguir ondular direito. Sim, eu não passou nem pela coordenação. Como é que você vai definir o que é 30, 40, 50 por cento? Como que ela vai progredir carga? Isso é importante. Então, quando falo em estudo, a primeira coisa que eu... Hoje, com a tecnologia que nós temos, todo mundo pode fazer um filme. Por que a metodologia científica não avança e grava os treinos? É isso que eu queria ver. Grava a maldição dos treinos com essas pessoas? Porque eu quero ver como foi executado, como foi feito, para eu poder saber que esse resultado é fidedigno. Até mesmo porque, sinceramente, a maioria... Porque, meu, eu vou te dizer, na minha experiência pessoal... Não são feitos em posição perfeita do exercício. De 40 anos, eu digo, os sistemas de treinamento eu uso como coringa. Sim. E por quê? Porque eles aumentam a intensidade do treino. Melhor a densidade. Então, o que eu percebo? Por exemplo, até com relação à ingesta calórica. Puta, estou com o carbo baixo para caramba, meu, não tenho energia. Vou ficar aqui treinando duas horas? Não. Eu preciso levar esse músculo... É contraprudente. Eu preciso levar o músculo a um nível de estresse condicionante. Estímulo fraco não gera adaptação. O estímulo do atleta e da pessoa que treina, seja no personal que for, sempre tem de ser forte. E como transformar um estímulo forte, capaz de ir lá no músculo e provocar as reações necessárias, se eu não tiver esses coringas, quando eu tenho uma ingesta calórica reduzida. Entendeu? Então, eu falo assim, o que me deixa chateado com os estudos científicos, que, por exemplo, eu não sei nem qual foi a ingesta calórica dos grupos. Para quem haja hipertrofia, por exemplo, na minha opinião, hoje, tem estudos já mostrando, é 2,5 gramas de proteína, porque ele tem peso corporal. Você não esquece, velho. Tem de 1,6 a 2,6. É 2,5. Você entendeu? E outra, agora, saiu o estudo mostrando que precisa ser 3. Sabe por quê? Sabe o que o estudo novo mostrou? O quê? Que parte de toda essa proteína, a que sobra para o músculo fazer o anabolismo, estimular a vitória é 10%. Olha só, o resto dessa proteína toda, porque você treinou, todos os seus órgãos, vísceras, acabam gastando mais proteína também. Então, a que sobra para o músculo, é a menor parte dela. Então, eu falo assim, por isso que, na prática, a gente fala assim, como que esse cara fez o estudo? Antigamente, não tinha como a gente saber, mas hoje tem, é só filmar, colocar o arquivo lá, na base de dados da revista que foi publicado o arquivo. Exato. Aí você acessa o trabalho científico, vai lá e verifica como que foram. Até porque... Todas as sessões de treinamento, quem foram. Porque eu adoro, assim, atletas. Meu, quando eu vejo num artigo científico, o atleta já me dá, o sangue começa a fritar, porque eu falo assim, peraí, eu fui professor de metodologia científica. É difícil aceitar um artigo. É, não, a primeira coisa que já começa a me queimar, atleta de culturismo fez o estudo? Peraí, como é que controlaram as variáveis? Usaram creatina ou não? Porque se você chegar para um atleta e falar assim, ó, você vai participar do estudo, só que você vai ter que parar de usar creatina, glutamina, tudo que você usa. Tudo, você só vai se alimentar. Você usa. E o esteroide e tudo mais, você vai ter que parar de usar. Só macros. Porque são fatores, para a galera entender, são fatores de confusão, porque pode fazer o resultado ser melhor, justamente porque um toma mais, um toma menos. Isso, então, por exemplo, são fatores de confusão que a gente tenta isolar no artigo. Eu rasgo o estudo e jogo no lixo, porque para mim aquilo é uma mentira. É inencioso. Mas agora eu vou fazer o advogado de alvo. Impossível! A única dificuldade é que é o seguinte, na hora que a gente vai desenhar, a gente não, porque eu não sou pesquisador, mas na hora que o pesquisador vai desenhar um artigo, você pegar o artigo assim e tentar fazer, ah, vamos controlar a dieta, o artigo começa a ficar muito caro, então o financiamento dele fica difícil. E, por exemplo, quando a gente vai estudar hipertrofia, quanto tempo a gente quer do estudo? 8, 10, 12, 15 semanas? Quantas semanas? Se não for 12 semanas, você trabalha para mim? Os estudos são pelo menos 8, sempre de hipertrofia. É, mas é pouco para mim. Só que, aí eu digo, imagina você controlar 50 pessoas, fazer o controle dietético, o controle de análise de amostras, seja... É muito trabalhoso. Trabalhoso e caro. Inviável! É a palavra. Então, eles tentam fazer, assim, um olhar microscópico sobre uma variável específica. Às vezes, por exemplo, você falou da dieta. Aí o que eles fazem? Eles tentam, pelo menos, controlar o consumo de proteína. Então, eles pegam... Tentam. E o que é que eles fazem? Falou a palavra certa. Tentam. E o que é que eles fazem? Eles dão um shake de proteína para tentar fazer o cara, pelo menos, atingir... É, e o cara tomou um shake e ficou sem comer o dia inteiro. Mas esse... Vai tomar no rabo! Esse é a diferença. E outra coisa, desculpa. Eu fico puto porque, assim, eu fazia mestrado lá na São Judas, o Érico Caperuto, que é um cara sensacional. Calma, Pinduquinha. Calma, Pinduquinha. Era meu professor, meu orientador. E tudo que eu queria estudar era inviável. Não dá, Pinduca. Não dá, Pinduca. Então, sabe qual é a grande resposta? Eu não acredito na maioria desses ativos. Ainda mais no Brasil, né? Não acredito. E outra coisa. Existe, nas metodologias científicas, a revista de nível A e a revista de nível F. E acho que você paga para botar o estudo A. Isso. Então, tem níveis de revista. Para você fazer um artigo científico, para pôr na revista nível A e, possivelmente, ele ser um dos melhores artigos daquele segmento do ano e sair na Times depois, não pode ter um pontinho errado. Tudo tem que estar controlado, relatado, verificado. Então, o trabalho científico é uma verificação de uma atividade controlada... Naquele ambiente. Naquele ambiente. Naquelas condições. Exatamente. Então, você derruba qualquer professor PHD que vai pegar e receber esse trabalho, que nem eu tive que apresentar o meu. Apresentei duas teses na vida com bancada de professores doutores. Cara, os caras pegam o seu trabalho e viram do avesso. Realmente leem, não é? Eles viram do avesso o seu trabalho. E quanto maior o grau da revista, tem a revisão. Os caras aprovaram? Nós três aqui somos os caras. Aprovamos o trabalho. Então, deixa eu ver aqui agora. Você entendeu? Vai para um outro grupo que vai revisar. Ou seja, para ele ser aprovado em uma grande revista, ele tem que ser aquele trabalho impecável. Sim. E aí, impecável exige o quê? Dinheiro para caramba. A estrutura. Tem que ser só o norte. Outra coisa assim, onde que treinaram eles? Como eles fizeram o subindo? E às vezes a própria metodologia não é aplicável no dia a dia. Por exemplo, tem um estudo que comparou uma série por cada exercício, três e cinco. Então, foi o estudo até hoje com o volume mais alto de treino. Mas imagina, você pegar os indivíduos e colocar para fazer mais de 35 séries de treino na semana. Uma coisa é fazer sozinho. Outra coisa é lá no laboratório onde os caras estavam sendo acompanhados para conseguir fazer. Então, até isso faz diferença. Exatamente. A realidade. O mais importante é entender que os artigos eles dão só o norte. É uma direção para você se basear ali, mas que você não pode tirar 100%. Aquilo como única verdade. É, porque não existe nenhum artigo que vai abranger todo mundo, todos os públicos. Então, é você ter a criticidade suficiente para mesclar o que é melhor de cada coisa e tentar criar um pensamento lógico baseado num corpo de evidências. Nunca vai... Tem gente que tem a síndrome do último artigo. Já viu isso? Ah, mas isso aí na faculdade o que mais tem... O artigo saiu hoje. O artigo velho não vale mais. Tudo que está lá atrás não funciona mais. Acabou. Mudou. Mudou. O artigo que mostra e que confirma o aeróbico em jejum é de 1986. Olha só. Por que que os bodybuilders começaram a fazer aeróbico em jejum? Foi lá em 1986 que saiu um artigo lá em Inglaterra que mostrou, olha, o corpo humano entra, acelera o processo da oxidação da gordura mais rápido quando você está em jejum. O que levaria 20 minutos numa situação de glicemia normal. Estabilizada. Quando você acorda de manhã, a falta de glicose no sangue estimula que a lipólise aconteça mais rápido. tem um artigo só, é de 1986 e até um tempo atrás que eu ainda ficava pesquisando artigos eu não achei outro que se sobrepõe àquele. Aí tem professor que não aceita. Ah, é muito velho esse artigo. Espera aí. Artigo caduca? Eu não sabia. Não sabia disso. Gente... Eles sempre estão buscando novas evidências. Essa que é a verdade. Então, assim, e outra, a ciência tenta ser imparcial o tempo inteiro. porém, até na ciência existem ondas. Então, a onda, teve a onda da bioquímica. Então, você tem ondas na ciência. Ou seja, é mais relevante estudar esses assuntos nesse momento. São as treinos do momento. Os assuntos do momento. Sabe por quê, professor? Porque você vai conseguir com maior facilidade o recurso para estudar. até fora do Brasil. Faz sentido, faz sentido. A pesquisa é cara. É, a pesquisa está voltada agora. Você tem que ter o patrocinador. Não, não, mas eu quero estudar lá a intensidade do exercício e tal. Não, mas professor, não tem ninguém nessa corrente de trabalho atualmente. Então, vai ser muito difícil o senhor conseguir a aprovação. O meio acadêmico é assim, gente. O meio acadêmico não é um lar agradável. É, tem que ter criticidade. Por exemplo, lembra daquela máxima assim, só vale se treinar até a falha. Nossa, eu sou dessa época. Se a gente pegar... Não faz muito tempo, Júlio. Se a gente pegar ali cinco, seis anos atrás, essa era uma máxima de verdade. Mas o que é que modificou isso? O que é que fez a gente ter uma percepção melhor do uso sobre a falha? A metodologia científica. Por quê? Porque a metodologia dos estudos que analisavam a falha, ela evoluiu. Como assim? No início, o que é que eles faziam? Simples, pegavam dois grupos, um falhava e outro não falhava. O que é que eles viam? Óbvio que o grupo até a falha dava mais hipertrofia. Então, o que é que se tinha como premissa? Que tem que ir até a falha. E aí, a metodologia dos artigos começava a falar, peraí, não, peraí. Estou numa dúvida. Será que é a falha que faz ter mais hipertrofia? Ou será que é o volume maior de treino que a falha induz em relação à série tradicional que gera mais hipertrofia? Até porque você levantou mais repetições e maior quilagem consequentemente no final da série. Exato. O que é que se fez? Ajustou-se a metodologia dos estudos. E aí, chegou o que a gente chama hoje de equalização do volume. O que é que eles fizeram? Eles pegaram a série até a falha e o cara ia até a falha no máximo e a série tradicional eles equalizavam ajustando a quantidade de séries para chegar no mesmo volume de treino da série até a falha. E o que é que se viu de resultado? O mesmo resultado. Que você parar uma, duas repetições antes de falhar traz o mesmo efeito da falha. Ou seja, uma série de 20 são iguais a duas séries de 10. Ou seja, não é a falha que faz ter mais resultado. Ou quatro séries de 5. É a quantidade maior de repetições que a falha cria. Se você é igual aos volumes você tem o mesmo resultado. Eu vou além. Não é nem a quantidade. É a adequação. Princípio da relação da carga. Porque se eu coloquei um peso que eu consigo fazer 12 repetições e eu não faço está inadequado. Não é a falha real. Não é a falha real. Então, aquela carga você tem que fazer um número de repetições com a correção do movimento. Ou seja, com a contração contínua no movimento inteiro. para que você tenha certeza que aquela carga que você fez, aquele número de repetições está adequado. Se você faz com muita folga por preguiça mental, você está treinando menos. O estímulo é mais fraco. Só para você ter uma ideia, quando eu era aluno da faculdade, eu trabalhava já na academia Fórmula em São Paulo, que virou Bodytech. E o time de vôleibol do Clube Pinheiros estava fazendo a musculação lá na Fórmula porque estava em reforma lá no clube. Eles iam montar a sala nova e tudo mais. Aí eu fiquei observando o treino dos atletas de vôleibol. Cara, nenhum deles fazia a proporção da carga. Eles pegavam a ficha de treino que o treinador preparador físico mandou e estavam lá três séries de 15. Eles colocavam qualquer peso, faziam 15 repetições, descansavam um pouquinho e 15 repetições. Aí eu falei assim, me diz uma coisa, você fez com essa carga por quê? Ah, porque está aqui na ficha. Eu falei assim, amigo, você não sentiu que essa carga estava leve? Aí eu senti. E por que você não aumentou? Eu não sabia que era para aumentar. Então, assim, a desproporção da relação repetições de carga é a pior coisa que pode acontecer em um treino. É a pior coisa. É base você ser capaz de fazer um número de repetições de acordo com aquela carga que você colocou. Se ficou muito leve, desconsidera, não considera aquilo como repetição, como o Salles falou que dá um parâmetro para os alunos dele. Entre tanto e tanto é o que você tem que trabalhar. Faixa de repetições. Passou, está leve, amigão. Não considera, vai lá, põe mais peso. Ah, botou muito peso e ficou abaixo do que foi solicitado, também vai lá, diminui o peso, faz mais uma. Então, assim, há adequação. Então, o que que eu... Eu sempre falo assim, eu não sou contra a ciência de jeito nenhum. Porque se eu fosse contra a ciência, eu seria caduco. Eu sou a favor da ciência. Mas eu estou pedindo, pelo amor de Deus, ciência, avança. O fisiculturismo sempre vai andar na frente, é fato. Ó, tem isso aqui hoje, ó. Dá para filmar tudo o que foi feito, você entendeu? Eu já fiz teste de força em cadeira extensora. Cara, a cadeira extensora que eles colocam lá para fazer força, você consegue roubar de um jeito o movimento. Primeiro que é a cadeira extensora. Se não tiver a extensão total do joelho, você não trabalha o reto do femoral. É uma extensão mecânica, então você fica amarrado. Agora, o estudo mostrou que você não usa o reto do femoral lá no agachamento e usa na extensora. Então, falar que o agachamento é completo, está errado. Mas a gente sempre fez a extensora e fez o agachamento. É por isso que não dá para analisar os exercícios que fomos ao lado. Não existe exercício melhor do que o outro, existe o que nós fazemos no todo. O todo é que vai fazer a diferença, não é um, não é outro, que nem agora está essa briga, amplitude de movimento ou movimento mais parcial. Qual que é melhor? O melhor é a mãe sua que está na casa cozinhando para você. Qual que é melhor para você, Pinduquinha? Não existe melhor. Não existe melhor. Uma hora você vai precisar treinar amplitude e outra hora você pode treinar parcial. Agora, depende do músculo, queridão. Tem músculo que treinar parcial vai ser uma bosta. Entendeu? Vai ser uma bosta. Porque na prática de 40 anos que eu estou nessa sala aqui, eu já descobri isso. Então, eu fico puto quando a ciência vem falar uma coisa que eu já sabia. Eu falei assim, eu já sabia disso, não precisava desse estudo. Eu já sabia disso. Às vezes é só para... Eu já sabia disso. Às vezes é só para confirmar, pô. Então, estudo científico é uma verificação. Não é uma verdade absoluta. Nunca. Nunca. É só uma verificação de uma situação que foi controlada que eu não vi. Até porque, se a gente for falar que o movimento curto não é válido, Rony Coleman, Brent Warren, não seriam ótimos fisiculturistas. Lembra o Supino? O Rony Coleman treinando o peito aqui? Sim. Mas aí que está... Não, mas agora estão dizendo que esse é melhor do que compritude. Então, mas aí que está... O estudo... O Salles está aqui para comprovar. O estudo mostra que o movimento parcial em grande amplitude traz mais hipertrofia. A gente tem um artigo que comparou justamente isso. A diferença entre fazer o parcial lá em cima na extensora, parcial lá embaixo... No pico de contração quanto na fase de alongamento. Pico de contração, na fase de alongamento, completo, a extensora completa e ficar variando. Às vezes fazer parcial em cima, às vezes parcial embaixo. E eles viram que a parcial embaixo ele trazia uma hipertrofia... Em alongamento. Ou seja, quando o músculo está mais alongado eles traziam uma hipertrofia mais distal ali, mais próximo do joelho. Então, essa foi a aplicabilidade. Mas em relação ao que você falou de momentos de trazer parcial, momentos de fazer mais completo, tem um estudo que avaliou agachamento completo versus parcial. O que é o agachamento parcial? O seu joelho dobra até 90 graus de flexão. E o agachamento completo... Você não faz extensão do joelho. 120 graus de flexão. O que é que eles viram? Que o resultado de hipertrofia foi o mesmo. Ou seja, se você quer melhorar o seu quadríceps, agachar até 90 graus já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas, o que é que eles viram? É que o glúteo e os adutores... Menora ação até 90 graus. Os glúteos e os adutores eles só hipertrofiaram quando você agachou em 120 graus de flexão do joelho. Quando você quebrou a paralela. Qual a sua aplicabilidade? Você quer glúteo ou você quer quadríceps? Por exemplo... Hoje tem que ter tudo. A Loura do Sul, que não pode crescer glúteo. Agachamento parcial talvez o passeio para ele encaixe mais. Sim, com certeza. Então, tudo é aplicabilidade. Quando usar... Porque assim, sempre tem aquela... As pessoas na musculação, elas querem sempre dizer assim, certo e errado, 8, 80, preto e branco. Isso aí é o maior bestilho. Não existe caminho único. Não existe. É sempre para quem, para quê, por quanto tempo, para qual objetivo. Me dói o coração ver o pessoal endemonizando as estratégias que nós temos de intensificação, drop set, super série. Porque não sabe o momento certo de usar acabam falando que você não precisa daquilo para nada, gente. Olha, eu vou dizer que... É impressionante, cara. Tudo para vender o próprio sistema. A experimentação que a gente sempre fez nessa sala e a gente chegou em conclusões particulares e nossas. Só para você ter uma ideia, eu fui atrás de uma mesa da porta contiga que tem flexora e extensora, a flexora atrás e em pé, justamente porque aquela máquina, eu nunca vi nenhuma outra extensora na face da terra trabalhar tanto os vastos como aquela. Ela é péssima para você trabalhar o reto femoral, mas você faz ela e você sente os vastos fritarem. Aí você fala assim, vai medir o ângulo lá que ela tem, é a única coisa que ela tem diferente dos outros. É mais flexão do joelho? Você entendeu? Ela faz mais flexão do joelho. Ela deve ser corta o quadril mais baixo. Então, aquela máquina, eu fui resgatar porque quando eu queria trabalhar o reto do femoral, fazia na moderna. E quando eu queria trabalhar mais os meus vastos, eu fazia naquela velha. O único problema dela é que ela é pequena, então não cabe o Rafael Brandão, você nela. Está lá no Brandão a máquina. Por quê? Porque ela é muito pequena, mas eu faço assim, tiro o banco de encosto para tentar ficar um pouquinho melhor, mas mesmo assim, o tamanho que ele ficou não cabe, teria que serrar ela e readaptar a máquina. Mas, sem dúvida, todo mundo que fala, caramba, mas como é que pega mais? É o ângulo. Então, ao longo dos anos, por isso que eu falo assim, a prática antecede a ciência, queridos. Não tem como. A prática antecede a ciência. A ciência vai verificar aquilo que já foi feito. A ciência não inventa nada. E eu, como treinador, não posso ficar preso à ciência. Sabe por quê? Senão, você é vitorioso. É.